Olá! Olá! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram ou no nosso site, caso você esteja vendo, em Casa de Autocriadores. Ou no podcast. .com.br, ou no podcast, estamos no Spotify, estamos também no YouTube, o de se olhar não está. Tamo lá. Hoje a nossa conversa é com o Leonardo Bastos, terapeuta, xamânico, apômetra, filósofo, farmacêutico, mentor encarnado, o que mais? Modelo e acrítico, não. Enfim, hoje a nossa conversa vai ser sobre a medicina dos animais de poder, o que são animais de poder, o que comem, onde vivem, hoje. Olha, o Globo Repórter, com o Leonardo Bastos. Oi, Léo. Olá! Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Arro. Ó, hoje eu vim já de animal, ó, pra falar da medicina do Panda. É bom que você já tenha vindo treinado o que ele traz, hein? Quero saber. Então, o especialista aqui é você. Não, né, galera? Aqui é pra gente compartilhar conhecimentos, não tem essa de especialista, não. Ô, Léo, já aconteceu barrigo? O André tá com o animal aí. O próprio André, o animal André mesmo. Tá de bicho preguiça? Eu tô de bicho preguiça. Bem que eu queria. A Renata já ficou te perguntando várias vezes, vários dias seguintes, qual que é o animal de poder dela? Você já viu o animal de poder? Como ele é? Ela fazia esse vídeo com o animal de poder. Bom, já que estamos falando sobre eles, Léo, o que é animal de poder? Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Você tá conseguindo me ver direito? Sim, sim. Ver e ouvir bem. Não tá centralizado, mas aí é toque. Aí, ficou melhor. É porque aí não dá pra ver o tambor, se não ficar centralizado. Ah, mas não tava posturando o tambor. Não dá pra ver. É, não dá pra ver mesmo. Hã? Não dá pra ver. Dá pra ver um pedacinho só. Queremos tambor hoje? Não sei. Na verdade, gente, eu fico me poçando pra tocar tambor, né? Sabe? Mas o problema é que não dá pra gente começar uma jornada numa live, né? A pessoa entrando, saindo. Aí, tipo, a pessoa... É meio complicado. É um processo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E ter uma certa consagração do momento de se fazer isso, né? Não é só bater o tambor. Então, você explica um pouquinho pra gente como é? Primeiro, o que é animal de poder e tal. E depois você explica como... O que puder ser falado sobre esse processo de descobrir do porquê é importante. Eu achei que você queria que eu falasse sobre bater o tambor. Eu já ia falar. Não, não sei. Aí é com isso, se quiser. Tô brincando. Então, você já é tudo isso. Você manja muito mais. Bom, vamos lá. Ó, o animal de poder é uma vertente, uma linha de pensamento que a gente encontra em algumas correntes xamânicas, né? Então, alguns povos xamânicos. A gente não vai repetir o que a gente acabou já falando na outra live, mas sempre tem alguém, né? Que assiste esse, não assiste a outra. Inclusive, tem a primeira live que o Léo fala sobre xamanismo e ele explica mais... De forma mais detalhada, quem quiser assistir, Casa de Autocuradores. Sim. E nessa outra live a gente fala um pouquinho sobre como o xamanismo tá ao redor... Sim, nos povos ao redor do planeta, né? Como ele se desenvolveu em cada parte, qual é a vertente de cada uma, enfim. E, lógico, não dá pra falar de todas, porque são muitos. Mas, enfim, o animal de poder, ele tá presente em algumas dessas escolas de pensamento, vamos falar, em alguns desses povos xamânicos, né? O sistema que a gente conhece hoje de animal de poder, essa catalogação toda que a gente tem, os significados, as jornadas, toda essa ritualística de animal de poder que a gente conhece hoje, é mais dos povos norte-americanos, né? Do xamanismo norte-americano. Foi um sistema que trouxe isso pra gente de uma forma mais organizada e a gente conhece um pouquinho melhor através deles. Mas ele tá em vários povos, né? Acho que a relação, o que norteia muito os povos xamânicos é a sua relação com a natureza. E nos povos primitivos, a relação com a natureza não tem como muito separar a relação com os animais que estavam ali naquele meio que aqueles povos habitavam, né? Não tem muito como separar as duas coisas. Então, os povos, eles sempre tiveram essa relação com os animais de uma maneira próxima, cheia de significados. Cada povo tem uma designação, um significado pra aquela força daquele animal. Mas como a gente conhece hoje, vem do xamanismo norte-americano. É interessante isso que você citou sobre a interação com a natureza, que foi algo que você abordou bastante na primeira live. Primeira live... Eita! E aí a gente fez uma live com uma auto-sacerdotisa, que é a Jéssica Paixão, que é uma... Na UICA, né? Isso! E ela abordou isso também, né? Sobre a... Que nós somos a natureza. Foi algo que você trouxe. Essa conexão com a natureza e a conexão com a gente mesmo. E através dos animais de poder é possível fazer isso também. Sim, e isso é muito legal. Acho que aí é onde o animal de poder, ele coloca esse link, ele faz essa conexão entre a natureza e quem somos nós, de uma maneira bem simbólica, né? Porque o animal de poder nada mais é do que uma força que habita dentro da gente, né? Então, o animal de poder, ele é um arquétipo, né? Ele é um símbolo que traz consigo uma série de características, uma série de qualidades, uma série de... É um pacotinho de coisas que tem um certo significado. Que tá lá, né? E aí a gente começa a ir longe, começa a falar de inconsciente coletivo, Jung e todas essas coisas. Inclusive, toda quarta a gente tem aula com outro Léo, que fala justamente sobre isso. Sobre vários arquétipos. E ele explica bastante essa questão. E o animal de poder se encaixaria nisso também, em ser um arquétipo que a gente acessa. Com certeza, é um arquétipo bem poderoso. E é muito legal porque a gente começa hoje com essas designações modernas da psicologia, enfim, todos esses nomes novos que a gente tem pra tudo isso. Pra colocar o que a astrologia já faz há milhares de anos, o que o xamanismo já faz há milhares de anos, né? Toda a parte oracular já faz há milhares de anos. Então, toda essa parte de arquétipo é muito incrível de estudar, né? Eu acho legal. Inclusive, já assisti, acho que duas aulas do Léo, né? Do Léo Tondalto, né? Isso. Uma delas eu não vi. A de ontem. É, foi a de ontem. Assistam. É maravilhosa, inclusive. Ele fala sobre a jornada do herói. Muito legal. É, e a mitologia do Orisha Ogum e seus paralelos com várias outras mitologias europeias. Muito legal, muito lindo. Uma aula muito boa mesmo. É, o Léo... Você vai longe, né? É incrível. Demais, demais. E é bacana o lance de enxergar sobre a ótica junguiana, a ótica analista mesmo, né? Que a gente foge só dos sentidos, foge só daquilo mais religioso para entender a parte psicológica, né? Porque todo mundo tem aquilo em si, né? Todo mundo tem Ogum em si. E o Conimbau de Poder é a mesma coisa, certo? A gente tem um animal de poder que vai se apresentar. E qual que é a utilidade de eu perseguir esse animal, de eu descobrir quem ele é? Perseguir para caçar o animal? Descobrir quem ele é. O André já quer comer o animal. Você é filho de Ogum e te amou? Obrigada. Já quer... É Pokémon agora. A gente fugiu tanto dele, né? A gente fugiu tanto dessa nossa essência que acho que a gente tem que perseguir mesmo. Mas a gente tem que correr atrás do prejuízo mesmo, porque... É mais ou menos essa minha intenção em usar essa palavra. Foi, foi, né? Então, o legal do animal de poder é que ele... Bom, vamos lá. Esse arquétipo do animal de poder, ele traz essa força, então, que a gente já traz dentro da gente. Esse pacote de qualidades, então, seja... Traz uma série de coisas com relação às forças que a gente traz da gente, a sabedoria ancestral que a gente carrega. E ao acessar esse... Ao ter contato com essa energia do animal de poder e ao acessar isso, a gente consegue entender um pouco melhor... Um pouco não. Eu tô sendo bem... Vamos dizer assim, você consegue entender muito as suas potencialidades. Você consegue ter contato com a sua essência, vamos dizer assim. Com a sua energia de um momento, sua missão desse mundo. Porque, assim, a gente vem com essa energia, a gente veio com uma missão nessa vivência, nessa existência. A gente veio pra movimentar um certo tipo de energia ao redor da gente. Então, a gente veio pra realizar algumas coisas, pra passar por algumas coisas, pra vivenciar e evoluir por meio de algumas coisas. E já... A gente já acordou e a gente já escolheu tudo isso, como a gente já sabe. Então, a energia que a gente traz nessa encarnação, nessa vivência, é muito importante pra gente. E a gente se perde disso no dia a dia, né? O quanto a gente se envolve com as questões materiais, com a sobrevivência no planeta mesmo. A gente precisa comer, precisa trabalhar. A gente tem as relações humanas que são complicadíssimas. Então, a gente complica, o outro complica. E aí são duas pessoas complicando uma coisa que... E a gente acaba se distanciando um pouco da nossa verdadeira essência, né? Da nossa verdadeira conexão espiritual, do nosso propósito de vida. E quando a gente tem contato com essa energia do animal de poder, a gente consegue se aproximar um pouquinho do que a gente é de verdade. Qual é a força que movimenta a nossa estrutura. Então, a minha estrutura, Léo, é regida por uma força. Então, como que eu vou conseguir me conectar com essa essência? É através disso. E a mesma coisa, por exemplo, que a roda... Mostrando o altar aí, mas eu ia falar da rede, né? Foi mal. Estão mostrando o animal de poder ali no altar, é isso? E então, ele mostra muito qual é a energia que te movimenta, né? É muito importante falar que o animal de poder não é um animal, tá? Então, quando a gente fala assim, ter contato com o meu animal de poder, não significa que você tenha um animal lá no mundo espiritual que te protege. Como um guia, né? Como um mentor, enfim, como um guardião. Não é também aquele bichinho que eu já tive, com quem eu tinha uma conexão incrível, que ele já se foi. E eu vou me conectar com a energia dele, porque ele me traz isso, traz aquilo, passa isso ou aquilo. A energia do animal de poder é uma... Na verdade, o animal de poder, quando a gente fala isso, na verdade, é uma forma da gente relacionar uma determinada energia, ou seja, o que eu preciso pra mim? Ah, tem mais introspecção, mais paciência, mais cadência nas minhas coisas. Então, é um determinado animal que é relacionado arquetipicamente a essas qualidades. Não, eu preciso nesse momento daquela força, da realização, do pé no chão, de realmente fazer acontecer, que é uma outra energia arquetípica que está relacionada a isso, é um outro animal de poder. E assim vai. Então, não é um animal em si, mas é uma energia simbolizada por aquele animal, aquela energia que aquele animal em movimento que está dentro da gente. Acho que era mais ou menos isso, André. Não sei se eu fugi muito da resposta, mas era mais ou menos... Não, não. Foi preciso, foi bem bacana. Isso é legal, porque eu acho que é meio místico, né? Isso de a gente acreditar que o animal de poder é uma entidade, é um animal mesmo, é um espírito, ou algo assim. É, e o que é engraçado é que quando a gente começa a falar de animal de poder, é muito importante a gente ter uma consciência de que ela não é... o animal de poder não é uma técnica. Então, não é como se você pudesse aplicar um pensamento científico, como a gente tenta aplicar para algumas áreas das terapias complementares, energéticas, espiritualistas. Então, a gente tenta lá colocar uma cor e provar o que ela faz, colocar um cristal e ver qual que é a química física ali envolvida, ou com diversas técnicas que a gente tenta analisar a análise da consciência, né? O animal de poder, ele não é uma técnica. Então, você não pode pensar no animal de poder como essa mente ocidentalizada e urbana que a gente tem. A gente tem que ter noção que a cultura do animal de poder, a força do animal de poder, é um contato com uma energia ancestral, com uma energia primitiva, uma energia nata nossa. Então, a gente precisa fugir um pouquinho desse pensamento e vivenciar a coisa, sabe? A gente precisa simplesmente entender que essa é uma força que a gente precisa sentir e não tem como você entender. Quando a gente coloca os nomes e os significados de cada animal, é a gente sendo o ser humano, e a gente sendo a que, sabe, colocando... Lembra que a gente falou outra vez dos rótulos, das caixinhas? Por que a gente precisa rotular tanto que a gente falou outra vez? Porque é uma maneira que a gente tem pra entender essa energia, entender isso que acontece com a gente. E isso é totalmente válido, é uma maneira que a gente precisa pra gente dar um significado praquilo. Mas isso tem que ser a etapa final da coisa, né? A primeira tem que ser o sentir e ter contato com essa energia da forma que ela se apresenta, da forma que ela vem. Ô, Léo, eu não sei se eu vou fugir muito do assunto, mas a Thaís escreveu assim. Ou é mais ou menos, né? Por quê? Do que eu falei que o animal de poder não é uma entidade, uma pessoa. É possível, nem sei se isso cabe, mas vou falar. É possível, assim, do seu ponto de vista, um guia espiritual que foi um ser humano, que desencarnou, que hoje trabalha lá do outro lado a fim de nos ajudar e tal nesse processo, ele pode se apresentar eventualmente como um animal pra trazer aquele arquétipo pra que a gente consiga entender essa energia ou algo que a gente precisa passar. É possível também. Com certeza, claro. Isso não significa que o seu mentor, o seu guia, o seu amigo espiritual é o animal de poder, tá? Mais uma vez, quando a gente fala do animal de poder, a gente tá falando da minha força interna, da minha essência, do que eu trago comigo nessa vivência, nessa existência, que eu trouxe lá no meu pacotinho. Quem é o Léo? O Léo veio com essa carga genética, ele veio com esses santos de cabeça, ele veio com esses signos, esses planetas, e ele veio com essa energia de animal de poder. Que esse pacote é o kit básico pra que a gente consiga desempenhar o que a gente veio fazer e aprender. Exatamente, exatamente. E como a gente comentou lá no comecinho agora, a gente se distancia disso durante o dia. E é claro que essas energias que estão ali, esses amigos espirituais que estão ali guiando, que estão ali pra colocar a gente no eixo de volta, dar aquelas rasteiras, dar os conselhos, e colocar a gente sempre no caminho do nosso propósito existencial, eles podem se apresentar com essa energia pra que isso desperte na gente, sim, essa força. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acabam tendo sonhos com animais, ou determinado animal se apresenta durante o dia, durante aquele mês, o tempo inteiro pra elas, coincidências que vão acontecendo, porque é o universo trazendo essa energia pra ela, de alguma forma, pra que ela consiga. E quando a gente tem contato com essa energia de animal de poder, a gente tá falando dos arquétipos, do inconsciente coletivo e tudo mais, a gente não precisa ter a consciência do que significa. Então, eu vi um elefante lá, eu vi uma camiseta de elefante, eu tava vendo a TV, passou alguma coisa de elefante, não sei o que, nossa, eu sonhei com elefante, não sei o que. Não precisa necessariamente saber o que essa energia de animal de poder do elefante traz, porque isso já está movimentando a minha energia pra que eu ative esse empoderamento que o elefante traz e eu já consiga despertar essa sintonia de energia, então eu já começo a vibrar naquele padrão. E é óbvio que esse processo, ele se dá milhares de vezes mais rápido quando eu sei do que se trata aquela energia, porque a gente já está agindo com a mente consciente e a mente inconsciente no processo. Então é um processo muito mais rápido. Então, se eu já vi a energia do elefante ali, aqui, aqui e aqui, e eu sei o que ela movimenta, eu sei o que essa energia traz pra mim, qual é a minha carência no momento, o que eu tô precisando despertar em mim no momento, eu vou agir de uma forma consciente, acaba sendo mais rápido o processo. Eu não fico dependendo só das rasteiras externas, eu vou fazer por mim também, eu vou movimentar isso porque eu sei que é isso que eu preciso. Por isso que é legal estudar, né? E até um conceito de Jung que você falou também, que é trazer a informação do nosso inconsciente pro consciente e a partir dali conseguir compreender e lidar com aquela situação. Legal, né? É até curioso o que você falou, Léo, de às vezes o animal começa a se apresentar em vários locais, em vários formatos. Antes mesmo da gente ser um bandista, ou da gente ter tido muito contato com o xamanismo, a gente recebeu, a gente recebeu, acho que foi um e-mail, uma mensagem, sei lá, falando de um curso de animal de poder. Foi quando eu entrei na palmetria, foi o primeiro curso de... Ele lembra bem de me ouvir falar a semana inteira. Vou te contar de novo porque é muito legal isso daí. Tudo que eu olhei, onde eu olhava, tinha uma coruja. Tudo. Eu lembro que eu vi uma mochila de uma menina que tinha uma coruja lá de trás. Eu lembro que eu passei pra uma banca de jornal, tinha uma revista que tinha uma coruja. E ligava a TV, Globo Repórter, e tinha coruja. Tudo era coruja. E aí, né, eu já tava com a dica. Depois de 12 semanas de aula da roda de estudos xamânicos, a última ou a penúltima aula foi contato com o seu próprio animal de poder. Adivinha quem tava lá? A bendita da coruja. Então é muito louco, né, como ele se apresenta. E aí, lógico, antes do final do curso eu já tinha pesquisado a medicina da coruja. E é muito louco como é um recurso que a gente não sabe quem é que tá colocando ali, né? Mas alguém tá colocando ali de alguma forma, pelo menos nossa mente tá conseguindo interpretar. Então é um recurso útil, né? Que a gente... Pô, deixa eu ver o que essa coruja quer falar pra mim. E é muito lindo a forma como isso acontece, porque a gente tem esse pensamento... A gente tem essa linha de pensamento judaico-cristã da nossa criação, de que existe lá um ser que pega as coisinhas e coloca na nossa vida pra fazer a gente passar, como se ele precisasse ficar se importando com cada faceta da nossa existência. É muito egocentrismo, né? Achar que tem alguém só pra gente lá. É, exatamente. E é muito legal, porque o xamanismo, ele traz isso de que a existência, ela se movimenta em conjunto, né? Então, ele traz essa coisa de que quando ele aproxima... Não, daqui a pouco eu falo isso. Então, assim, é como se não fosse alguém colocando as coisas no seu caminho. A própria energia que você está movimentando ali, ela tá trazendo aquelas coisas por afinidade, né? Então, é como se fosse um fluxo constante, universal das coisas que vão chegando pra gente. E por isso que faz tanto... Tem tanto significado, né? Por isso que... É a sincronicidade que o Gui fala, tu merda de novo, tá? Acho que todas as lives que a gente já fez, pode ser... Pode colocar a visão yungiana do negócio que vai explicar. Acho que explica muita coisa, porque ela traz um pouquinho isso que a gente sente pro racional, né? Então, a gente gosta. Daniel DSF Japa perguntou como você conheceu o seu animal de... Como você conheceu sobre animal de poder? O Dani, o Dani... O Dani tem um animal de poder bem forte, assim. É bem legal. Bom, o meu contato com animal de poder foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre... Fiz uma vivência, já foi num curso de terapeuta xamânico. Já fui em frente de cara e eu já tinha ouvido falar antes sobre totem, essas coisas, mas eu ainda não sabia como funcionava a teoria da coisa. Eu sabia que tinha o simbolismo de cada animal, mas era só o que eu sabia. E aí, eu fui... Durante o curso de terapeuta xamânico, eu tive um contato um pouco maior. E é muito legal, porque a gente não deve se limitar. Eu acho que a gente aqui, a gente acaba entrando pro lado da curiosidade, né? Quem é meu animal de poder? Ah, eu preciso ir de jornada, eu preciso fazer uma vivência pra saber quem é. Tá, e aí? E acho que isso é muito legal, porque no curso a gente aprendeu diversas técnicas de tratamento mesmo, numa terapia, em que a gente consegue atuar com a energia do seu animal de poder. Então, não é um tratamento genérico, uma técnica, um protocolo certinho. É o seu animal de poder. Então, daquela pessoa que tá sendo tratada naquele momento, qual é a energia que ele movimenta, quais são os movimentos, quais são as técnicas pra ativar aquela energia naquela pessoa, porque é a energia ancestral dela, né? A energia dela. Então, foi muito legal esse contato, porque a gente começa a usar o animal de poder em diversas coisas. Não é só descobrir, né? A gente começa realmente a aplicar a energia dele no dia a dia. Você ia falar, Rita? Ô, Léo, então você falou, trabalhar em conjunto com o animal de poder do seu cliente. Nós temos um animal de poder só. Como que funciona? Como que é isso? Como rola esse zoológico? A gente... Mais uma vez, é difícil falar sobre o xamanismo, porque existem diversas vertentes, né? Existem diversos povos que falam sobre esse assunto. E a gente nunca pode colocar na mesma caixinha, porque cada povo tem a sua história, cada povo tem as suas tradições, né? Tem a sua caixinha lá. Mas assim, de uma forma geral, como se entende o animal de poder? O animal de poder é um, porque a minha energia ali, a minha força, o meu poder pessoal é esse, tá? E aí existem... Aí começam a avaliar as teorias depois disso, porque aí se vem... Alguns falam que a gente tem quatro, além desse animal de poder, a gente tem outros quatro auxiliares que vão reger uma área da minha vida, então vai reger a sabedoria, a minha alma, né? Existem... Existe também uma coisa muito gostosa que eu acho muito bacana, é o que diz que o animal de poder... A gente tem diversas forças de animal de poder que vão trabalhar em cada momento da nossa vida de acordo com a situação que a gente precisa nesse momento. Eu gosto mais dessa, sendo sincero, porque é uma coisa menos escolástica, é menos quadradinha, sabe? Ah, o meu animal... Então a padraria é esse, o meu animal lá da direção norte é esse, da sua é esse, sabe? Tá, quem falou que norte significa isso? Quem falou que sua é aquilo? Alguém rotulou, né? Alguém passou isso com esse mundo. E ótimo, eu acho que ajuda muito a organizar toda a coisa, senão nem teria chegado até nós. É verdade. Mas eu acho que a nossa vivência com o animal de poder, a gente falou que é uma energia nossa, o meu poder pessoal é a minha força. Então tem que ser muito pessoal também. Então se eu sinto que determinada faceta da minha personalidade no trabalho é de uma forma, por que não relacionar essa com uma energia de animal que traz aquela energia? Ah, no meu relacionamento eu costumo ser assim, 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 Eu movimento esse tipo de energia, eu reajo assim às situações, eu respondo dessa forma, eu entendo assim as coisas que são faladas. Então, ah, tal é animal que se manifesta. E além disso, quando o autoconhecimento ela é uma ferramenta poderosa. Então, quando eu sei isso que eu estou fazendo, quando eu sei no que eu estou falhando, no que eu poderia ser melhor, no que eu estou às vezes atrasando minha vida, eu consigo trazer uma energia de um animal específico. Então eu sei que o animal, sei lá, a força do hipopótamo movimenta essa energia aqui. E eu sei que hoje eu vou fazer tal coisa que, nossa, eu realmente precisava estar sentado, conectado com a minha sabedoria, tal, tal, tal. Eu vou trazer de alguma forma essa energia, eu vou fixar isso, eu vou aterrar em mim para que eu consiga sentir essa energia e para que eu consiga vivenciar essa faceta da minha personalidade. Porque a gente tem todas as energias dentro da gente, né? Inclusive o animal sombra, né? Sim, a gente tem também a teoria do animal sombra. Que foi a que a gente aprendeu, né? E a gente começa a relacionar isso tudo com, enfim, né? Quando a gente começa a estudar, vira uma doideira, né? Porque a gente fala assim, ah, tá bom, eu também tenho os meus signos solar e tenho todas as outras casas. Eu também tenho o meu santo de cabeça e tenho todas as outras casas. Tudo é assim, né? Descobri quem é meu orixá de frente. Somos filhos de todos os orixás. Léo, a Aquilina, ela falou, passei quase um mês vendo onça em tudo que era canto, sonho, internet, etc. Pouco tempo depois fui assaltada. Levaram meu carro. Quando fui pesquisar sobre a onça como animal eventual, entendi tudo. Então, teria um aviso? É, por quê? Será que ela pode contar um pouquinho mais? Pergunta pra ela aí se ela pode mandar um pouquinho mais. O que ela sentiu que isso significa? A gente pode passar a definição do que é a onça, do que é a energia que ela traz, mas eu gosto dessa forma, assim, pra pessoa, o que que isso trouxe, né? O que que se... E ela é minha irmã de animal. Ela falou que o animal dela de... O animal de poder dela é a coruja. Prazer, então. Somos três. Três já, né? Aí. Isso é muito engraçado, porque existem algumas teorias que falam que a gente não pode falar o nosso animal de poder. Porque o nosso animal de poder é o nosso poder pessoal. E a partir do momento em que eu falo pras pessoas, eu tô dando o meu poder pras outras pessoas. Sabe? Eu tô me expondo. Eu tô colocando o meu poder na mão das outras pessoas. Existem também alguns mestres xamãs que dizem que é tudo bem você falar o seu animal de poder, porque todas as energias estão conectadas e tem que andar juntas, né? Então, são linhas diferentes de se pensar. Os povos xamânicos também têm essa pegada de alguns serem mais guerreiros, mais de proteção, de mais garra, né? De falar não vou dar meu poder porque isso é meu. E é isso que vai me ajudar ali na hora que eu precisar pra me defender. E tem outros que já vão partir pro lado mais do comunitário, de estamos todos juntos, estamos bem e somos todos parte da natureza e não tem porquê eu me proteger de você, sabe? É, da nossa, naquela vivência que a gente fez o desnascimento que foi quem nos ajudou nesse percurso, ele falou pra gente não compartilhar que é um animal sombra por essa mesma justificativa, mas de poder não tinha feito essa ressalva, não. Entendi. É, são várias formas de pensar, né? Existem vários povos xamânicos e de acordo com aquela sabedoria, com aquela vivência, tradição daquele povo, tem uma Pensei numa coisa, o André tá falando, né? Falou do Cris Nascimento, agora eu lembrei. O Cris Nascimento, ele é da Umbanda, é um dirigente de uma casa e ele tem, ele é filho de Emanjá, de frente, o que isso significa? Tem a ver com a personalidade dele que ele veio desempenhar. E o animal de poder dele era um golfinho. Eu acho que, aí eu tô pensando aqui, eu sou filha de Oxóssi, tem Oxóssi de frente e meu animal de poder é um lobo. Uma das características do lobo é essa questão do ensinamento que tem a ver com Oxóssi, aí olha. O lobo é o professor dos animais de poder. Olha que interessante. Ele é um grande professor, ele é o, o, traz exatamente essa energia do ensinamento. Você não sabe, mas eu acho que você é filha de Nanã, aliás, você sabe, você acha que é filha de Nanã também. Nanã é sabedoria. Coruja. Gente, olha, que coincidência da vida. Não é coincidência. A coruja, vou falar um pouquinho, bem rapidinho dela, porque eu não quero ficar me alongando muito em cada animal, porque, até porque eu não tenho de cabeça todas essas informações de todos os animais, obviamente, porque são muitas energias. Mas a coruja, além dessa energia da sabedoria, ela traz uma energia de introspecção muito forte, de essa energia mais de sombra. então eles falam que a coruja para o xamã é a águia noturno. Ela é a energia da águia, só que do lado noturno. E ela traz essa coisa da introspecção, de ver além das máscaras, ver além das aparências, enxergar com profundidade as coisas, e está totalmente relacionado ao meu signo escorpião, que tem essa coisa da introspecção também, de viver atrás. Eu acho isso muito bacana, como a gente consegue, como a gente traz uma energia na gente, a gente acaba refletindo em diversas coisas. A Ju Gouveia falou que o animal dela é o gato, e que o dela não coincide, ou ela não sabe o animal de poder direito. Mas não tem uma relação direta, necessariamente, certo? Tá, isso é muito legal, a Ju. Ju, como que funciona isso? A nossa energia do animal de poder, a gente pode estar em dois tipos de vivência com o nosso animal de poder. primeiro, a gente pode estar com a vivência plena. Então, eu estou vivendo em harmonia e eu estou vibrando intensamente essa energia que ele me traz. E eu posso estar afastado dessa energia. Na verdade, não necessariamente afastado porque eu estou em desarmonia, não é isso. Mas essa energia, ela pode trazer pra mim justamente aquilo que eu preciso pra me equilibrar de alguma forma. e eu já vi muitas pessoas que têm contato com o seu animal de poder e se irritam com aquilo porque falam que não, não preciso dessa energia. Porque, nossa, não tem nada a ver comigo, eu sou totalmente oposto. Então, é justamente, sabe, é justamente a sabedoria que essa medicina te traz é justamente enxergar esse outro lado seu porque o animal de poder não está lá fora. A gente falou aqui no começo da live, o animal de poder é meu poder pessoal. é a minha energia que eu trago comigo. Então, não sou eu. Então, olhar pra esse eu de uma forma diferente e entender que você traz essa energia em você e como despertar todas essas qualidades que seu animal de poder traz pra você viver de uma forma diferente hoje, né? Ô, Léo, eu conheço uma terapeuta que trabalha, uma terapeuta xamanica também e aí a gente tava conversando sobre esse ponto de vista dela, os conhecimentos dela em relação ao animal de poder uma vez e ela falou sobre a importância de honrar o animal de poder. Não sei se a linha que você segue, como você falou que tem várias, como que funciona isso? Eu conheço o meu animal de poder como, eu vou usar um verbo, mas não sei se é correto, cuidar dele, honrar ele, como é isso? É cuidar mesmo, sim. A gente, existem casos em que a gente faz jornada já com a pessoa sabendo o seu animal de poder, enfim, a gente vai fazer alguma técnica de cura ou alguma jornada pessoal com aquele animal de poder e a pessoa encontra seu animal machucado, seu animal ferido, existe bastante isso. Por quê? O que que isso traz, gente? É muito óbvio, né? É o quanto aquela energia tá ali esquecida, tá maltratada por nós, tá ali sofrendo o desgaste das nossas teimosias, das nossas limitações, das nossas barreiras autoimpostas, o quanto a gente vai maltratando essa energia que a gente traz lá dentro da gente que poderia estar sendo vivenciada de uma forma tão plena, tão bonita, tão gostosa, né? Então a gente, sim, tem que cuidar disso. E quando eu entendo a energia que o meu animal de poder traz, então eu vejo lá qual é a energia do meu gato, do golfinho, enfim, qual é essa medicina, o que que essa medicina traz pra mim. E aí eu consigo focar em alguns aspectos da minha personalidade pra viver dessa forma. Então, tá, nossa, eu acho que eu preciso me acalmar mais, ouvir um pouco mais a minha intuição, ou me proteger melhor de alguma forma, ou, sabe, ficar mais esperto com as energias que vêm de fora, né, que a energia do gato ela traz muito isso. Enfim, a gente entendendo qual é a energia do nosso animal, a gente consegue movimentar isso daqui dentro da gente, pra que a gente consiga, porque lembra, o animal é a gente mesmo, né, o animal de poder é a minha força. Então eu vou cuidando disso, eu vou praticando, eu vou movimentando isso, pra que eu consiga, né, realmente viver nessa potencialidade plena. Legal, Léo, que da forma que você falou de cuidar e honrar do animal de poder, parecia resgate de alma, tem a ver, mais ou menos, isso? Tem a ver. O resgate, é porque as técnicas xamânicas, elas vão trabalhar sempre nesse sentido da ressignificação da gente mesmo, né. É muito difícil uma técnica xamânica trabalhar com a energia do outro, né, e coisa que a gente vê muito nas nossas religiões acidentais, né, vou me proteger do outro, não sei o que, não, tipo, a técnica xamânica trabalha a minha energia, o quanto isso tá movimentando as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E o resgate de alma, quando a gente faz a jornada do resgate de alma, enfim, é toda uma outra teoria, né, mas é como, eu faço a jornada pra ir atrás dos meus pedaços, das minhas particularidades, dos pedaços da minha alma que podem ter se desviado de alguma forma pra que eu consiga aceitar isso de volta e acolher de volta esse meu pedaço de novo, né. O animal de poder é uma das nossas energias, é uma das nossas facetas, então, sim, numa jornada de resgate de alma, a gente pode sim cuidar desse animal de poder, né, pode sim, mas o ideal é que a gente sempre tenha antes feito a jornada pra descobrir o animal de poder, trabalhar algumas técnicas pra que ele esteja bem, porque ele vai ajudar na condição do resgate de alma, então, isso é muito importante. Legal, você ia perguntar, Rigo? Eu ia perguntar, falar, na verdade, pra você explicar um pouquinho pra gente como que é, nunca, tô conhecendo o xamanismo agora, entendi agora sobre o animal de poder, quero entender mais sobre isso, quero passar por essa vivência, você é um terapeuta xamânico que conduz as vivências, por exemplo, a gente participou de vivências com você, foi muito legal, inclusive, algumas pessoas que estão aqui também, a Thais, eu acho que estava nesse dia, a Juliana, eu acho também, enfim, passou por essa condução sua, presencial, como que é essa condução, é possível fazer a distância, é importante ser um terapeuta xamânico conduzindo, ou eu posso pegar uma meditação da internet, como que é? Tá, legal, gente, eu vou falar a minha visão, tá? Eu tenho a tendência de fugir da escolástica, então eu não acho que nada tem que ser ensinado por alguém, dado por alguém que senão não vale, eu acho que a energia está ali, está no universo, ela está acessível para todos, mas é a minha visão, não é a visão que muitas escolas xamânicas falam, porque, e realmente faz um certo sentido, porque na jornada de animal de poder, eu vou ser conduzido de alguma forma para ter contato com essa energia em específico, eu não vou ficar perdido, vagando, enfim, se eu estou fazendo essa jornada para descobrir, eu posso ter uma série de limitações, uma série de bloqueios na minha energia que não vão me permitir chegar onde eu poderia chegar, então uma condução ajuda muito nesse sentido, porque é alguém que vai saber qual a energia movimentar e para onde te levar durante esse processo, eu acho que ajuda muito, mas eu não acho que é um obrigatório, que se você não fizer isso, e você vai arder no inferno, sabe? Não é assim que funciona para mim. Como que pode funcionar? Na jornada xamânica de animal de poder, o tambor, a gente comentou um pouquinho na outra live, mas a gente tem um tambor e através do tambor a gente vai induzir determinadas batidas para que, o tambor é o cavalo do xamã, ele vai conduzir as pessoas que estão naquela jornada até determinado lugar. Então, através das batidas específicas eu vou conseguir conduzir para eu ter contato com a energia do meu animal de poder. E a partir do momento que eu tenho contato com essa energia, o que fazer com ela? É uma forma e a forma mais organizadinha de se fazer a coisa. Você pode procurar meditações no YouTube que te ajudam a ter contato com essa energia, você pode ter contato com essa energia de forma espontânea no sonho ou no dia a dia ou desde criança, você pode. mas aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e entender se a energia que eu estou vendo naquele momento, naquela meditação ou que eu sonhei não é a energia daquilo que eu falei, daquela força que está presente nesse momento de vida agora, que é a energia que você está precisando nesse momento para movimentar determinado aspecto da sua vida. E isso acontece muito. Numa jornada xamânica é muito, muito, muito mais difícil disso acontecer, porque você vai ter contato com a sua energia pessoal independente do seu momento de vida. Você sai do aqui e do agora e você é levado lá para o fundo de você mesmo. E é fundo de você mesmo, tanto que na jornada xamânica de animal de poder a gente entra numa caverna que somos nós mesmos e nós vamos lá no fundo, enfim, é uma vivência linda, bem gostosa de fazer. Então, eu posso ter contato, inclusive, uma coisa que é muito comum de acontecer, as pessoas que fazem consagração das medicinas da floresta, por exemplo, elas podem ter contato também com o seu animal de poder lá na consagração das ervas, na consagração do que você estiver vivenciando ali no momento, dessas medicinas. Mas também é uma forma que, assim, você está tendo acesso, da mesma forma que uma meditação, não da mesma forma, que são coisas totalmente diferentes, mas você também está acessando alguns níveis seu ali no momento e a energia de animal de poder que você está tendo contato no momento pode não ser necessariamente o seu animal de poder de vida, não que não faça sentido, acho que vai fazer, porque a sua energia é regente ali naquele momento. Mas é diferente de uma jornada conduzida, tá? Na minha visão. Mesmo sendo totalmente espontânea, desprendida e tudo mais, para uma jornada de descoberta do animal de poder, eu faria uma jornada conduzida, certinho. para a gente ter certeza daquela energia, para a gente ter certeza daquela força. E não que as outras não vão fazer sentido, a gente pode usar todas elas, mas vai ser diferente eu ter aquela certeza de que essa é a minha energia, esse é o meu poder pessoal. Hashtag acaba a quarentena para a gente fazer uma jornada presencial e o Léo conduzir a gente. Sim. Inclusive, a gente estava falando agora há pouco, lá no grupinho, e estou super disposto se alguém sentir esse chamado e tiver essa vontade de fazer essa jornada, a gente marca aí uma jornada via aplicativo mesmo, a gente faz uma reunião virtual e manda mensagem para a Rê, para o André ou para mim, quem quiser, e a gente vê se tem realmente alguém interessado e a gente faz, marca um dia um horário, uma sessão fechada, então para ninguém entrar no meio, ninguém sair no meio, porque é um processo ser conduzido com seriedade, uma consagração, uma preparação, e ao mesmo tempo é muito simples, porque não vai exigir que você faça nada, além do que você já traz uma preparação para fazer uma meditação, por exemplo, né? Mas a gente pode fazer sim, eu acho que é uma energia gostosa. Opa, quem quer, eu quero. Nossa, é melhor. E nesse momento de quarentena em que a gente está querendo, vocês já sabem o animal de vocês, estou brincando, mas quem sabe pode entrar. E se não for? E se eu achar que é e não é? E aí a gente pode vivenciar, na quarentena é gostoso, né, a gente ter contato um pouquinho com isso, porque a gente pode entender um pouquinho melhor, a gente está num tempo mais introspectivo, né? Então a gente pode entender um pouquinho melhor de quem nós somos, onde o bicho está pegando ali dentro da gente, o que ativar para mudar um pouquinho. Olha aí, todo mundo, eu quero atainar. Espero por isso há tanto tempo, doutor Leonardo. Estamos todos esperando. Não estou vendo de ninguém, a minha tela travou aqui, não estou vendo o comentário de ninguém. Ó, um monte de gente levantando a mão. Fora quem não viu ainda a live. Eita, de novo eu fiz. Oh, meu Deus. Tem energia de macaco aí, não é possível. A energia do macaco traz isso. Ela é uma energia de alegria, de espontaneidade, de malandragem, né? Bem gostosa. Gente, quem quiser, fala comigo, com o Léo ou com o André por inbox, a gente monta uma relação aí de pessoas, faz uma reunião no Zoom. Nossa, que legal! E é bem legal, gente, porque é bem rapidinho, não é uma coisa que vai demandar horas, não. O exercício de animal de poder é um exercício de 20 minutos de tambor, fora o antes e depois, né? Obviamente, mas são 20 minutinhos de tambor que passam assim, né? Vocês já fizeram, você sabe, parece que passaram três minutos. Segundos. E também, assim que terminar essa situação pandêmica também, a gente marca de fazer um presencial, né? Porque não. Também. aí tem outras... Várias vivências. Isso, isso que eu ia dizer, não só de animal de poder, né? É. Tem a de resgate de alma também, que eu estou esperando há anos também. Há anos não, você não participou? Não. Não. Não? Não, não. Ela, inclusive. Eu ajudei o Léo. Trabalhou. A Aquilina falou, fala mais sobre o animal sombra. Tá. O animal sombra, a gente pode entender, enfim, como eu disse, são algumas teorias, né? O animal sombra, a gente pode entender um pouquinho como o nosso lado sombra. Tá? Eu acho que a gente pensa na energia que ele traz, naquela energia que ele está movimentando daquele animal e o quanto isso se aplica no meu lado sombra, nas minhas, nas coisas que eu tenho a desenvolver, nas minhas, né? É uma teoria, na linha de xamanismo que eu estudei, não tinha muito de animal sombra, tá? A gente pode até, quando a gente fizer a nossa vivência, eu trago algum materialzinho pra gente falar sobre, tá? Porque é uma linha um pouco mais específica de alguns estudos. Vocês dois estudaram até um pouco sobre animal sombra. Você falou? Mas ele é bem isso, né? Ele traz um pouquinho dessas energias em que a gente pode estar vivenciando que estão prejudicando a gente também, de alguma forma. E é uma maneira de, às vezes, entender o nosso lado sombra, né? Entender ali essa outra polaridade da nossa própria energia, que é tudo a nossa energia, né? Que até a Aquilina comentou, eu conheço meu animal sombra, mas tenho dificuldade em trabalhar com ele. E é justamente isso, pelo menos na abordagem que a gente conheceu, que a gente estudou, sobre reconhecer a parte de você que você mesmo nega. então é entender o animal é exatamente o que você falou. E aprender a... não a superar, porque não é algo a ser superado, mas acolhido, compreendido. Exatamente isso. E é entender que é a nossa energia, a gente é aquilo também. É. Então, como eu vivenciar aquilo de uma forma que vai me fazer ter uma vida construtiva e continuar evoluindo e não fazer com que essa energia que eu trago, por exemplo, ah, essa energia do lobo, o que no lado sombra ele traz? Então, nossa, olha só nisso que eu estou fazendo e realmente eu não tinha percebido que eu fazia essas coisas que me prejudicavam. Então, é entender e não é evitar, é entender como usar isso de uma forma que você caminha na evolução, né? E não brigando contra a sua existência, contra a sua vida. Legal, muito bacana essa visão, essa visão que foge daquele negócio de, ah, eu estou ferrado com esse animal aqui, e aí, o que eu faço? Se eu vejo na rua eu saio correndo. Posso trocar? Essas escolas de pensamento. Tem algumas teorias, algumas escolas que falam também que isso é muito bonito. Os animais, eles estão relacionados aos elementos da natureza. Então, se eu tenho um animal que voa, todos os animais do elemento ar, eles trazem um determinado padrão de energia. Cada um com as suas nuances, cada um com as suas coisas, mas todos eles estão relacionados nessa coisa mais da intuição, da visão plena, ampla, da espiritualidade, do contato com essas partes. Os animais da terra, eles já trazem mais essa energia de força, da realização, da sabedoria da mãe terra, sabedoria ancestral. Então, os animais que estão na terra, eles trazem mais isso. Ah, se você pega os anfíbios, os répteis, eles trazem uma outra energia. Os anfíbios, por exemplo, trazendo mais essa relação da transição de elemento terra e elemento água. Então, quantas minhas emoções podem estar impedindo as minhas realizações, a minha força. Nossa, que legal! O contrário, o quanto a minha falta de sabedoria, de contato com a minha energia ancestral, está desequilibrando as minhas emoções porque eu não sei quem eu sou de verdade. Então, eles trazem uma relação muito bonita de qual elemento da natureza aquele animal está inserido. Então, todos eles vão trazer um determinado padrão e, óbvio, com todas as nuances. Nossa, que legal! Dá até a da minha! Ela gostou porque ela atingiu. Ah, a Aquilina está falando uma coisa, né? Coisa legal! Interessante essa relação dos animais com o elemento. Acabou de me ajudar a entender mais sobre o meu animal sombra. É, eu também vi, lembrei aqui... Qual que é? Capturei aqui que o meu animal de poder se alimenta do meu animal sombra. é predador natural um do outro, olha! É uma autofagia. É, algo em mim comendo algo em mim. Medo. Exatamente. O Dani perguntou como descobrir o animal sombra. Nós fizemos uma jornada, assim como tem a jornada do animal de poder, tem a jornada do animal sombra. A Aquilina falou que o dela também, porque ela relatou aqui anteriormente que o dela, o animal sombra é lacraia e o animal de poder é coruja. Um come o outro. Que legal! Que legal! É meio esquisito! Adorei! Não, adorei! Adorei! É muito legal isso! Porque a gente vai entendendo o quanto o nosso lado sombra realmente conflita, né? E isso pode muitas vezes mostrar uma falta de aceitação e de adequação do seu lado sombra. É o quanto você foge dessa outra parte, porque são duas coisas bem contrastantes mesmo. então é um processo de aceitação de entendimento bem mais profundo, é bem legal. E como um também depende do outro. É. Totalmente! Né? É o alimento do outro. Existe toda essa questão do yin e yang, do positivo e negativo, branco e preto, masculino e feminino. E inclusive existem algumas energias de animal de poder que a gente consegue trazer e invocar, mesmo que não seja um animal. Então eu estou invocando a energia daquele animal pra eu conseguir fazer com que essa dualidade se converte-se. Né? Então com que uma parte fale mais com a outra, com que eu entenda melhor lá dos lados sombra e em yang e entender e harmonizar essas duas coisas. Então existem também algumas medicinas de animal de poder. Alguns animais que podem trazer isso também. É incrível! Se a gente pega uma lista de animal de poder a gente fica encantado, porque a gente que gosta dessas bruxarias, né? Você fala, vamos fazer tal coisa. Nossa, você pega tal animal e vamos fazer isso. Vai embora. Nem gostoso de fazer isso. Já estão ansiosos para o nosso encontro. A gente pode trabalhar e é muito legal porque a gente pode ter contato com a energia do animal de poder de várias formas, né? No próprio trabalho de apometria que a gente desenvolve, uma ou outra vez a gente já teve algumas situações em que a gente precisou que um dos trabalhadores trouxesse algum animal de poder pra trabalhar ali no momento alguma energia que estava precisando, né? E isso é muito lindo de ver porque a pessoa ela trabalha diferente do que quando está com uma entidade, diferente de quando está com um mentor, que é uma forma realmente de fazer a energia acontecer. Quando o animal vem... Ih, travou. Léo? Uma leve bugadinha. Oi? Travou o boquinha. Quando você falou quando o animal vem... Então, aí quando o animal vem, ele se joga naquela energia, né? Então, ele vem e ele entra naquela energia com o corpo, a alma, com tudo e faz a coisa acontecer. Não tem aquela coisa de estou manipulando a energia. Ele é a própria energia naquele momento. É incrível de ver. Inclusive, a Carol... Não sei se a Carol está aí. A Carolzinha, quando ela traz... A Carol, quando traz a cobra dela lá, a serpente dela, gente, é incrível. Sensacional. E todos os outros também. A Jo também. Muito legal de ver. Muito gostoso. Nesse... Você vai falar disso? Não. Porque na vivência que a gente fez, acho que no último dia ele fez a invocação dos animais. Você lembra disso? Não. Que até a Thaís mandou aqui. Esse dia foi louco. E foi muito louco. Parecia que a gente estava numa selva. A movimentação energética do lugar é completamente diferente de uma gira, por exemplo, de um trabalho de epometria. É uma energia muito diferente. Uma energia totalmente nativa, primitiva, sem moldes, sem formatos e sem escolástica nenhuma, gente. É aquilo lá que aquela energia é assim mesmo e é a sua essência. Inclusive, uma forma... Oi, André. Desculpa. Não, deixa eu só falar. Uma forma legal de ter contato com essa energia do animal de poder é para... Depois que a gente fizer, por exemplo, a nossa vivência, descobrir o seu animal de poder, a gente pode dar algumas dicas de como entrar em contato com essa energia. Isso pode ser através de dança. Então, existem danças que vão trazer determinada energia. Existem, mesmo através de artes marciais pode trazer isso. Através de músicas. Então, uma vivência que eu quero muito fazer é que a gente canalizar a música do nosso animal de poder e escrever isso. A gente vai fazer. Vai ser bem legal de fazer. Enfim, são formas de a gente movimentar essa energia que a gente traz na gente. E a gente pode ir em casa. Então, eu sei qual é o animal de poder. eu cheguei num dia que eu não estou bem eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou me movimentar igual aquele animal. Eu vou fazer o barulho que aquele animal faz até eu entrar naquela energia. Gente, é uma coisa poderosíssima, incrível. E eu não estou falando de receber de espírito, de mediunidade. Eu não estou falando nada disso. Isso daí é ativar uma energia que você tem dentro de você, uma força que você traz em você para realmente vivenciar aquilo. André, desculpa. Ah, não fala. Eu posso fazer isso com um animal que não necessariamente seja meu animal de poder? Claro. Eu posso incorporar o leão? Sei lá. Sim, você vai invocar a força desse animal para essa situação. Por isso que é muito legal estudar os animais de poder. Porque você sabe que hoje eu estou precisando da energia do beijaflor. Ah, hoje eu estou precisando da energia da baleia. Hoje eu estou precisando, não, da energia do falcão e você entende o que você precisa ativar em você. Isso dá um empoderamento sensacional. É um empoderamento que não tem como se atingir de outras formas. Está muito lindo. Isso pode acontecer de forma coletiva? Por exemplo, fazer um trabalho de cura com animais de poder que seja relativo a isso e todo mundo ali na mesma energia de animal de poder? Pode ter isso? Sim, claro. Até porque a energia está na natureza. Todas as energias estão para serem movimentadas. Tanto que a gente consegue ficar bem, ficar mal, ficar feliz, ficar triste de acordo com como eu estou vibrando. Concorda? Se eu estou vibrando, eu estou ativando aquela energia, eu vou movimentar ao meu redor aquele mesmo tipo de energia. Então as energias estão todas aí, gente. Isso daí é uma coisa que é consenso. A gente vai vibrar em afinidade. Então se eu for trabalhar numa técnica, num atendimento ou numa roda de xamânica, enfim, qualquer coisa que a gente for fazer e que a gente queira que todo mundo vibre na energia da gazela porque vai precisar daquela medicina de tal, tal, tal coisa para aquele momento, a gente consegue sim trabalhar todos da mesma forma. E é um exercício muito legal porque muitas vezes não é a energia que eu tenho afinidade. Se eu falo vamos nos conectar agora com a energia da aranha, as pessoas já trazem essa visão urbana nossa sabendo que a aranha traz da repulsa, do veneno ou mesmo da agonia, enfim. E a gente começa a estudar sobre a aranha e a gente vê que ela é a grande tecelã da vida, né? Enfim, que ela é como você fala que ela é a avó e o avô. Enfim, não vou entrar na energia de cada animal. É difícil porque a gente quer começar a falar de cada animal. mas a gente começa nessas práticas, André, é legal porque a gente começa a ter contato com algumas energias que não necessariamente a gente teria afinidade e a gente descobre o que ela pode despertar na gente. Você falou de formas de se conectar com o animal de poder. Nesse curso a gente fez um lugar de poder que é onde a gente acessava, enfim. E nesse local, até hoje, quando eu vou meditar, se eu vou para esse local, quem vem me buscar é o lobo. É como se ele me levasse para o que eu quero, para o que eu tenho que conhecer, enfim. Aí um dia veio um outro animal. Eu estou lá, no meu lugar de poder, aparece um tigre branco. Aí eu, meu, o que esse tigre branco está fazendo aqui? Cadê o lobo? E aí eu descobri que ele me levou para o meu mentor, que foi quando eu descobri quem era meu mentor, de fato, enfim. E é o animal de poder do meu mentor. E depois disso começou a voltar o lobo. Eu achei fantástico isso. Então existem várias formas, né? Até através de meditação é possível. Claro, porque a energia que precisava te conduzir ali nesse momento de conexão com a espiritualidade, com o seu mentor, era essa energia da medicina do tigre e não a energia do lobo, que ela movimenta outras coisas em você que você já está acostumado a lidar, né? Então são acessos diferentes, movimentos diferentes da energia. E é o que você falou, nem é legal ter o conhecimento, entender sobre a medicina para interpretar melhor, para acessar melhor, mas, por exemplo, isso aconteceu comigo sem eu ter o conhecimento. E a partir disso eu fui buscar o conhecimento. Então é muito legal. É só você estar aberto, né? Que as coisas acontecem. Sim, com certeza. Com certeza. É muito linda. É uma forma de contato muito pura, muito isenta de teorias, muito isenta de ritualismos. é uma energia nossa, né? Então tem que ser da sua maneira, de uma forma que você consiga se conectar com essa energia. Não vem de fora, vem de você mesmo. Ah, está acabando! Léo, estamos nos dois últimos minutos. Se eu quiser ler ou aprender alguma coisa sobre animal de poder, estamos confinados, não podemos sair para fazer rituais juntos. Como que eu faço para dar um passo? Tá. Existem alguns livros, mas aí eu vou falar a minha teoria agora, tá? Eu recomendo que só leia sobre animal de poder depois que você fizer a jornada de animal de poder. Minha recomendação, não está escrito em lugar nenhum isso, tá? Por quê? A gente tem uma noção preconcebida do que aquele... Vou tentar falar rápido, né? Porque está acabando. A gente tem uma noção preconcebida do que aquele animal traz para a gente. Então a gente sabe, ah, o cavalo significa tal coisa, a onça significa tal coisa. Não necessariamente é isso que a medicina vai trazer para a gente. E quando você começa a ler e estudar, muitas vezes a gente se identifica com algumas energias. Isso não quer dizer que a nossa essência é aquela. Então eu prefiro que faça as jornadas sem saber para você ser conduzido de uma forma pura para aquela energia e depois estuda sobre aquilo e vai entender o que ela traz para você. E se você quer fazer a jornada, entre em contato com um de nós três que o Léo se propôs aqui a fazer isso para a gente nessa quarentena. Vamos fazer, com certeza. Gratidão, Léo. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Já vamos contar no próximo tema para o Léo voltar. Tá, Léo? Fica com o convite. Com certeza. Estamos sempre aqui. Sempre um prazer. Obrigado, gente, pelo carinho de sempre. Obrigado. Muita gratidão. Arrô. Arrô. Arrô, Léo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, vai. Tchau. Vou tocar minha foto aqui em quatro segundos. Vai, tem cinco segundos. всё. A gente se vê. Tchau, tem cinco segundos.